Ele passou toda a sua carreira tentando se livrar de um único papel. Seus personagens são complexos e ambíguos, e a escolha dos filmes é a superação de novos desafios. Ele é Robert Pattinson, um ator cuja participação no filme não pode passar despercebida. Como Pattinson passou de ídolo fofo de garotas adolescentes para o herói do escandaloso cinema de arte? Como sua infância está ligada à pornografia? Kristen Stewart estava grávida de seu filho e o que o ajudou a conseguir o papel do novo Batman? Bem-vindo ao Biographer Channel! Não deixe de clicar no botão de inscrição e no sininho para descobrir fatos surpreendentes e às vezes chocantes sobre suas celebridades favoritas. Inscreva-se e começamos! Robert Douglas Thomas Pattinson nasceu em 13 de maio de 1986 em um subúrbio de Londres. Ele era o terceiro filho da família de um empresário e modelo. Robert tem duas irmãs mais velhas, Victoria e Lizzie, que estão longe do mundo do cinema. Mas ao mesmo tempo foram as brincadeiras com elas que, de certa forma, influenciaram o garoto. Muitas vezes elas o vestiam, maquiavam, representavam cenas e apresentavam o irmão aos convidados como Claudília. Eu acho que elas sempre quiseram que eu fosse uma irmã mais nova e eu sempre quis um irmão mais novo, tipo um mini-me. Desde a infância, Robert aprendeu a estar no personagem, mudar e impressionar. Não é de se estranhar que, apesar de sua modéstia e timidez, ele sonhasse em ser ator desde a infância. E sua mãe o ajudou a superar sua timidez e, no futuro, persuadiria Robert a se tentar no mundo da moda. Aos quatro anos, o menino aprendeu a tocar piano e violão. Até os 12 anos, Pattinson estudou na escola particular para meninos Tower House, mas, no fim, foi expulso. Fizeram isso supostamente porque ele carregava caracóis em sua mochila para proteger seus animais de outros meninos que os esmagavam. Mas, segundo o próprio Robert, o motivo era o fato de um menino roubar revistas pornográficas nas bancas e vendê-las entre os alunos na escola. Ele foi pego enquanto tentava levar todas as revistas do caixa. O truque falhou. O menino foi pego e ameaçado pela polícia. Os pais tiveram que mandar o filho para uma escola particular. A arte e a feminilidade, bem como o autocrescimento, tornaram-se um guia para o mundo da moda para Robert. Aos 12 anos, o cara começou a atuar na passarela e apareceu nas páginas de revistas sofisticadas, ganhando popularidade rapidamente como manequim. Foi essa experiência que permitiu ao jovem deixar de ter medo do público e do palco. A carreira de modelo de Pattinson durou apenas quatro anos. Ele relembrou aquele período com humor. Quando eu comecei, eu era bem alto e parecia uma garota. Então arrumei muitos empregos porque foi nessa época que o visual andrógeno começou a ser legal. Depois, eu acho que eu fui ficando mais homem e nunca mais consegui emprego. Robert vinha se experimentando no palco do Barnes Theatre Club desde os 15 anos. No início, teve papéis coadjuvantes. E depois, o cara começou a ser convidado para papéis mais significativos. E as pessoas notaram seu talento. Aos poucos, a futura estrela foi acumulando experiência em produções como Macbeth, Tess of the D'Ubervilles e No Matter What. Robert lembrou que o professor de teatro inicialmente o dissuadiu das aulas de teatro e o incentivou a dominar a geografia. Por isso, ele não fez teste para nenhuma peça da escola, porque tinha vergonha. Simplesmente achavam que eu não era feito para os assuntos criativos, disse ele. Mas seus pais o pressionaram a tomar a decisão de tentar a si mesmo no teatro para superar sua timidez. Após as primeiras tentativas de ser ator, Patterson conheceu seu primeiro agente, que o ajudou a conseguir seus primeiros papéis sérios. Ele foi oferecido para atuar no filme A Maldição do Anel, dirigido por Uli Edel e lançado em 2004. No filme fantástico de duas partes, Robert, aos 16 anos, interpretou o de Zelher, o papel coadjuvante. No IMDB, o filme recebeu nota 6 de 10 na avaliação da crítica e foi subestimado pelo público. No mesmo ano, o ator esteve no set do melodrama Feira das Vaidades, estrelado por Reese Witherspoon. Infelizmente, a versão final das cenas com Patterson não foram incluídas. Elas foram cortadas pela diretora do filme, Mirren Air. Portanto, foi possível admirar Patterson apenas na versão em DVD do filme. Aliás, o ator só soube disso na estreia do filme, já que a diretora não queria contar a ele com antecedência para não deixá-lo chateado. Ao mesmo tempo, uma parte importante da autorrealização do ator foi a participação na banda de rock Bad Girls, onde tocava guitarra e sintetizador. Houve também uma tentativa de provar a si mesmo como artista solo sob o pseudônimo de Bobby Doopi. Em entrevista a Seth Meyers, admitiu que até queria ser rapper quando era mais jovem. Durante os testes em Los Angeles, Robert paralelamente tocava música em bares locais para se distrair. Em 2003, Robert iniciou seu primeiro relacionamento sério com a modelo Nina Schubert. O casal namorou por três anos e até alugou um apartamento juntos. O iniciador da separação foi Patterson. O avanço foi o próximo papel de Robert, que o apresentou a um público mundial. Estamos falando de Cedric Diggory, no filme Harry Potter e o Cálice de Fogo, dirigido por Mike Newell. Seu personagem, corajoso e trabalhador, até certo ponto heróico, gostava demais do público. Patterson teve que aprender mergulho para se preparar para o papel. E também sacrificou sua entrada na universidade, já que a gravação durou um ano em vez de quatro meses. E ele também se tornou amigo de Daniel Radcliffe e Emma Watson. Além disso, o ator leu livros sobre métodos de atuação, mas isso não o ajudou. A única coisa que eu realmente tirei disso foi apenas se bater antes de cada cena. Depois de uma preparação tão estranha, sua maquiagem, é claro, estragava. E os especialistas tinham que refazê-la. Após o lançamento do filme, o The Times o chamou de A Estrela Britânica do Amanhã. Robert foi repetidamente chamado de o próximo Jude Law. Portanto, não foi surpreendente que Patterson tenha recebido o papel principal no próximo filme. Em The Haunted Airman, lançado em 2006, o jovem ator apareceu na imagem de um piloto militar confinado a uma cadeira de rodas. O filme foi baseado no romance de Dennis Wheatley, The Haunting of Toby Jug, mas foi vagamente adaptado para as telas. E se no romance original o foco era o sobrenatural e os elementos de terror, o filme foi feito como um thriller psicológico. Os críticos de cinema não avaliaram a interpretação do romance. O filme recebeu principalmente críticas negativas. O crítico David Nusser disse negativamente sobre o filme. O resultado é um trabalho irremediabilmente sem envolvimento que dificilmente trairá até mesmo o fã mais fervoroso de Patterson, com a curta duração incapaz de disfarçar a natureza agressivamente subdesenvolvida de sua premissa sem sentido. Robert foi notado por diretores famosos, apesar de seu primeiro papel importante mal sucedido. Graças a isso, sua carreira de ator deu uma guinada para melhor. Depois disso, foi lançada uma comédia dirigida por Robin Shepard, The Bad Mother's Handbook. Lá, Patterson teve a chance de demonstrar sua diversidade. Dessa vez, foi um nerd humilde que apoiava a personagem principal, vivida por Holiday Granger. O jovem ator se tornou muito popular. Foi novamente chamado para um negócio de modelagem e, em 2007, participou do desfile da coleção de roupas de outono da Hackett's. Em 2008, três filmes com sua participação foram lançados. Houve o curta-metragem britânico The Summer House, Uma Vida Sem Regras, de Oliver Irving, onde conseguiu o papel principal de um difícil adolescente chamado Art, que tenta se encontrar no mundo nas relações com os outros. E também, o primeiro filme da conhecida saga foi lançado no mesmo ano. Colocamos a saga em um capítulo separado por um motivo. Afinal, foi a partir desse momento que começou um novo capítulo na vida de Robert. O papel de Edward traria uma fama da qual tentaria se livrar mais tarde. Em 2008, Pattinson foi convidado para filmar o primeiro filme Crepúsculo. Inicialmente, a autora do romance, Stephanie Meyer, queria convidar Henry Cavill para o papel. Mas na época da adaptação cinematográfica da primeira parte do romance, ele havia amadurecido e não parecia em nada um aristocrático e jovem de rosto pálido. Mais de mil candidatos fizeram um teste para o elenco, mas a escolha do diretor acabou recaindo sobre Robert. A imagem gentil do ator, traços faciais delicados e carisma foram fatores importantes. Robert lembrou que não conseguiu o papel imediatamente, por dois motivos. Seu jeito desarrumado, que aumentava a sua idade, e uma dose de Xanax, que quase o deixou adormecido. Mas graças aos esforços de seu agente ao apoio de Kristen, ele conseguiu convencer os produtores de que ele era o Edward Cullen de que precisavam. Eu me barbiei tipo umas cinquenta vezes antes de aparecer, lembrou o ator. No set, Robert nem sempre teve carisma e aparência suficientes para parecer elegante na tela. Por exemplo, a famosa cena do jogo de beisebol foi realmente difícil para o ator. Robert não era muito atlético, e até mesmo Kristen, brincando, o chamava de pinguim. O diretor contratou um treinador especificamente para Robert, para mostrar ao ator como pegar uma bola e correr lindamente. O filme foi um grande sucesso, e o personagem principal se tornou o galã das mulheres em todo o mundo. E não era de se estranhar. Ele era lindo, inteligente, misterioso, e brilhava literalmente ao sol. Era um vampiro centenário. Era simplesmente uma compilação dos sonhos privados de garotas de 12 a 18. Pattinson e Kristen Stewart se tornaram estrelas de classe mundial. A situação chegou a tal limite que, em uma das entrevistas, Robert admitiu ter medo de ser reconhecido na rua e gritar em seu nome. Eu não fiz nada de tão especial para ficar tão famoso. Tudo se resume a esses cinco minutos de emoções que você transmite para as pessoas, e é gostoso de sentir. Isso faz parte da magia e tudo está ligado à criação de filmes. Eu sou só um cara comum. Eu te garanto isso. A segunda parte da saga, Lua Nova, não teve menos sucesso entre o público. A bilheteria foi duas vezes maior que a da parte anterior. Ficou claro que os fãs foram atraídos não tanto pelas interpretações do diretor, mas pela imagem do romântico Edward, que naquela época havia se tornado um culto. A popularidade de A Saga Crepúsculo levou ao aumento do turismo na cidade real de Forks, e até ao surgimento de uma série de bonecas da Barbie com imagens dos personagens principais do filme. Em 2009, foi lançada a terceira parte, Eclipse, na qual o enredo principal contava sobre o triângulo amoroso de Edward, Bella e Jacob. Em 2011 e 12, o mundo viu o filme final, Amanhecer, que foi dividido em duas partes. Robert admitiu que antes de filmar Amanhecer, não saiu da academia por seis meses. Queria parecer o mais masculino e atlético possível na cena da Noite de Núpsias. Cada estreia foi seguida por grande sucesso e grande bilheteria. Perinson foi notado pela casa da Dior, e ele foi convidado a se tornar o rosto de sua nova linha de moda. Desde então, estreou campanhas publicitárias de perfumes a cada temporada, criando imagens sensuais e elegantes na tela. E apareceu no tapete vermelho apenas em ternos Dior. A propósito, a saga Crepúsculo deu ao ator a oportunidade de se realizar como músico. Para o filme, Robert interpretou as baladas Never Think, escrita por ele em colaboração com Sam Bradley, e Let Me Sign, escrita por Marcus Foster e Bobby Long. Durante a estreia da primeira parte, Robert estava tão preocupado se o público iria gostar de suas músicas ou não, que até saiu da sala no momento em que a música do filme começou a tocar. Apesar do fato de a saga trazer fama e dinheiro ao ator, a lista dos ricos do The Sunday Times da Grã-Bretanha o colocou em sua lista de jovens milionários no Reino Unido, no valor de 13 milhões de libras, a atitude de Robert para a saga Crepúsculo pode ser ilustrada por um exemplo. Em uma das entrevistas, foi perguntado se ele levou alguma coisa do set do último filme. O ator, rindo, respondeu, Minha dignidade. Isso não é uma surpresa. Após o sucesso, os paparazzi literalmente perseguiram os atores. Em entrevista ao The Hollywood Reporter, em 2014, lembrou como oito carros o seguiram por dez horas. Em outro, disse que teve que bolar esquemas complexos para trocar de roupa e trocar de carro para se livrar de jornalistas intrusivos. Eu fazia o meu assistente se vestir como eu, e aí ele saía dirigindo com tipo cinco carros seguindo ele por horas. O papel de Edward mudou a vida de Pattinson. Além do sucesso vertiginoso, levou àquilo que qualquer ator tem medo. O medo de se tornar refém de um papel. Portanto, a partir desse período, começou a luta ativa de Robert com o papel de vampiro e apareceu uma atitude muito crítica para a escolha de papéis. Em 2009, o filme foi lançado com Pattinson no papel título. Lá, interpretou um jovem Salvador Dalí. O filme dramático Poucas Cinzas, de Paul Morrison, tornou-se uma nova experiência e o início de uma série de filmes complexos, contraditórios e dramáticos do ator. O filme conta sobre o caso do artista com o poeta espanhol Frederico Garcia Lorca, interpretado por Javier Beltrán. Robert ficou realmente impressionado com o processo de filmagem. Sabe, eu nunca fiz uma cena de sexo com uma garota em toda a minha carreira, e aqui estou eu com Javier. E porque somos os dois héteros, o que estávamos fazendo parecia meio ridículo, havia todos esses eletricistas espanhóis rindo sozinhos. O filme foi lançado em uma edição limitada. Estreou no Festival de Cinema Gay e Lésbico de Miami e, posteriormente, foi exibido nos cinemas de apenas 11 cidades nos Estados Unidos. No Rotten Tomatoes, recebeu 4 de 10. E o consenso geral diz, tem um elenco bonito, mas Poucas Cinzas sofre de um tom irregular e um excesso de momentos involuntariamente bobos. Vários críticos de cinema falaram negativamente sobre a abordagem do roteiro, a atuação dos atores e a fraca tentativa de transmitir o drama da história de amor dos personagens principais. Em 2010, foi lançado o drama Lembranças, onde Robert interpretou Tyler Hawkins, um estudante despreocupado que tenta encontrar o sentido da vida. Sua parceira de cena foi a atriz australiana Emily D. Raven. A história sentimental não comoveu os críticos de cinema e o filme recebeu, em geral, críticas negativas. A principal reclamação foi direcionada ao final do filme, que não queremos estragar. A inesperada reviravolta, segundo os críticos, funcionou contra os próprios personagens. O próximo papel provou o talento de Robert, arrecadando quase três vezes mais que o orçamento gasto nas bilheterias, 117 milhões de dólares. Estamos falando de Água para Elefantes, de Francis Lawrence, que o público pôde ver em 2011. No drama, o ator interpreta um jovem veterinário contratado pelo circo e se apaixona pela esposa do dono, uma charmosa loira encaracolada interpretada por Reese Witherspoon. E o triângulo amoroso que surge entre os personagens principais não é inferior em perigo e tensão à saga que conhecemos. Patterson foi um dos últimos atores a ser escalado. O obstáculo era o papel obsoleto de um vampiro adolescente. Como Lawrence explicou em uma entrevista, Reese, ele e eu nos reunimos e conversamos e ele veio a bordo. Eu pensei que ele era ótimo, realmente magnético e charmoso, inteligente, perspicaz e também pode ser realmente assustador, mas de uma maneira sutil e interessante. Gostei da dinâmica entre os dois. Gostei da diferença de idade, porque torna a aliança um pouco desconfortável. Depois do filme, Robert e Witherspoon se tornaram bons amigos. Correram rumores de que foi com Reese que o ator buscou refúgio e consolo durante um período difícil de sua vida pessoal. Outro filme desse ano foi Cosmópolis, de David Cronenberg, baseado no romance de mesmo nome. Nele, Patterson interpreta o jovem e ambicioso bilionário gênio Eric Packer, que está farto da vida e gradualmente caindo na autodestruição. Também agrada a característica do diretor do filme, que acrescenta algum tipo de intimidade ao que acontece. A maioria das cenas com Robert é filmada na limusine do personagem principal, na qual ele viaja por Manhattan. No entanto, o ator não gostou de todos os detalhes. Cosmópolis foi geralmente avaliado positivamente pelos críticos, e provou que Robert Pattinson pode participar adequadamente de um ambicioso filme de Hollywood. Mas o mundo da moda não se esqueceu do ator. Em 2011, a marca britânica Marks & Spencer anunciou o lançamento de uma nova linha de roupas íntimas masculinas, inspirada em Robert Pattinson. Nosso herói foi oferecido para se tornar o rosto publicitário da marca, mas o modesto Pattinson recusou tal oportunidade. Em 2012, foi lançado o filme dirigido por Declan Donilon e Nick Armourad, Belle Lamy. O roteiro foi baseado no romance de mesmo nome do escritor francês Guy de Maupassant. O papel do jornalista cínico Georges de Hoa, que está pronto para qualquer coisa por uma carreira, caiu perfeitamente para Robert. De uma forma estranha, eu gosto de escolher coisas que não se encaixam no templo típico que os filmes normalmente fazem. Eu li isso e parece que é sobre um cara ruim, realmente, que acaba ganhando grande no final, fazendo coisas ruins. Em entrevista, admitiu que era tímido como um menininho durante as cenas na cama com uma estrela como uma Thurman. Apesar do fato de que Pattinson trabalhou duro para o papel, os críticos avaliaram sua performance de forma controversa. Com um estilo de performance composto exclusivamente por olhares mal-humorados e suspiros distantes, Pattinson era a prosa lasciva encarnada de Meyer. O truque rígido de Pattinson começou a afundar, com Bellamy abrindo essa semana para fornecer o exemplo mais recente. Na opinião deles, o ator não poderia superar Edward, e a história principal não responde à pergunta Por que mulheres inteligentes e poderosas se apaixonam pelo personagem principal? O crítico Roger Ebert comentou sobre esse tópico da seguinte forma Por que elas o acham atraente? Nós não, e essa falha é a ruína do filme. Você acha que Robert conseguiu se livrar do papel de Edward Cullen? Escreva sua opinião nos comentários e continuamos. 2012 foi marcado por outro acontecimento desagradável na vida de nosso herói. O rompimento com a atriz Kristen Stewart e o escândalo desagradável que o precedeu. O casal começou a namorar entre as filmagens de Partes de Crepúsculo. E isso não é de se surpreender. Um grande amor na tela muitas vezes se transforma na vida. Temos um exemplo vívido nos conhecidos Angelina Jolie e Brad Pitt. Mais tarde, após a separação, Kristen admitiu que Robert a encantou já na audição para o papel de Edward. Ele tinha uma abordagem intelectual que era combinada com, tipo, eu não dou a mínima pra isso, mas eu vou fazer funcionar. E eu fiquei tipo, ah, eu também. Eles namoravam há quatro anos, mas na realidade, o relacionamento deles não parecia o ideal romântico que costumávamos ver nas telas de saga. Idas e vindas constantes, diferentes horários de vida e filmagens. Eles confirmaram seu relacionamento no programa da Oprah Winfrey, embora nos bastidores. Durante as filmagens, Winfrey tentou descobrir os detalhes, mas Kristen encurtou a conversa, argumentando que não queria discutir a vida pessoal deles. Patterson tratou isso com muito humor, mas indiretamente confirmou os rumores. Em entrevistas, Taylor deixou escapar sobre o relacionamento deles. Também houve teorias de que esses rumores eram apenas uma campanha de relações públicas. Mas seja o que for, Robert comprou um anel e uma casa para Kristen, o que confirmou completamente os rumores. Eles terminaram após as filmagens de Branca de Neve e o Caçador. Kristen traiu Robert com o diretor Rupert Sanders. O ator passava por uma situação difícil. Pendeu a casa, caiu em depressão e por um tempo se refugiou na casa de Reese Witherspoon, na Califórnia, como mencionamos anteriormente. E em agosto, apareceu no programa de Jimmy Kimmel e se comportou rudimente com outros convidados. O público e a mídia concluíram que o ator estava bêbado naquele momento. Robert falou sobre a venda da casa com humor. No final de 2012, a poeira baixou. No entanto, em 2013, uma tentativa de consertar as coisas falhou. Mesmo numa pequena festa de Natal privada e a retomada da vida juntos não ajudaram. O casal se separou. Isso é o que Robert diz sobre a situação em uma das entrevistas. Quanto a Kristen, dificilmente foi um plano bem pensado. Ela não possui um jeito feminino primitivo, algo artificial, antinatural. Ela sempre faz o que o seu coração manda. Em 2012, após o filme final da saga, Pattinson se afastou dos grandes sucessos de bilheteria e decidiu se concentrar em projetos menores. Apesar da ascensão meteórica da fama e um grande número de fãs, Pattinson manteve os filmes independentes e não estrelou nos caros. Agora, ele tinha a oportunidade de escolher o que gostava e decidiu tentar mudar a percepção do público mundial sobre quem é Robert Pattinson. Em 2014, foi lançado o filme The Rover. O ator teve um dos papéis principais, interpretando um ladrão ferido chamado Reynolds. Esse filme pode ser considerado o primeiro de uma série de papéis em que o ator minou sua aparência atraente e amigável para interpretar um personagem desesperado e mentalmente ferido com um passado criminoso. O filme sombrio e pós-apocalíptico de David Michaud não compensou. Os críticos reagiram de forma ambígua a The Rover. O filme foi criticado pela inconsistência do enredo e má elaboração dos personagens. Ao mesmo tempo, recebeu sete indicações da Academia Australiana de Artes de Cinema e Televisão. As opiniões dos críticos sobre a atuação de Robert foram divididas. Alguns acreditavam que ele conseguiu viver de forma convincente um irmão mais novo de mente estreita que precisava de cuidados constantes. Outros, que Pattinson estava claramente exagerando. O próximo filme foi o drama Mapas para as Estrelas, de David Cronenberg, onde Pattinson dividiu a cena com Julianne Moore, John Cusack e Mia Wasikowska. Esse filme era sobre o funcionamento interno de Hollywood e a glória pervertida da vida das estrelas, onde um cara ingênuo, um motorista chamado Jerome Fontana, interpretado por Robert, estava tão ansioso para chegar. Cronenberg conhecia Pattinson desde as filmagens de Cosmópolis, onde o ator impressionou muito o diretor. Portanto, não houve problemas em conseguir o papel. Eu realmente acho que ele é um ótimo ator. Ele é extremamente inventivo. Me surpreendia todos os dias em Cosmópolis com as nuances e coisas que fazia que eram inesperadas. E eu pensei, esse é um cara com quem eu gostaria de trabalhar um pouquinho mais. O drama satírico foi recebido positivamente pelo público e posteriormente reconhecido como um dos 10 melhores filmes de 2014 pela revista francesa de cinema Carrier du Cinéma. O ano seguinte tornou-se realmente frutífero para Robert. Três filmes com sua participação foram lançados. O primeiro foi o biográfico Rainha do Deserto, dirigido por Werner Herzog, que contava sobre a escritora e escoteira inglesa Gertrude Bell. Depois, houve os filmes Life, onde Pattinson interpreta o fotógrafo Dennis Stock, e A Infância de um Líder. Life, dirigido por Anton Corbin, foi uma maneira de Robert refletir seu estado de espírito por meio de seu herói. Inicialmente, foi lhe oferecido o papel de outro personagem-chave, o ator de Hollywood James Dean. Mas ele recusou. A imagem do artista não realizado Dennis Stock, sempre em dúvidas e preocupações, acabou por ficar mais perto dele. O filme recebeu críticas mistas da crítica e não compensou na bilheteria final. David Rooney, do The Hollywood Reporter, criticou o filme e mencionou, Life não cumpre sua promessa considerável. Mas no final, elogiou Pattinson e disse, Embora Pattinson tenha sofrido muitos ataques gratuitos pós-crepúsculo, ele dá indiscutivelmente o mais coeso desempenho do filme, mesmo que o personagem seja desenhado de forma inconsistente. Em A Infância de um Líder, Robert teve a difícil tarefa de desempenhar dois papéis ao mesmo tempo. Inicialmente, para entender a história, conseguiu um papel pequeno, mas importante, de um jornalista e velho amigo da família, que perde a esposa e a fé na humanidade na Alemanha. No filme, ele assiste como o futuro tirano se forma em um menino, vendo o que exatamente está por trás da metamorfose do personagem principal. Em uma cena, ele diz, A interpretação de Sartre de A Infância de um Líder recebeu em sua maioria boas críticas do público e dois prêmios no Festival de Cinema de Veneza, Melhor Diretor e Melhor Filme. Tendo sobrevivido ao rompimento com Kristen Stewart, Robert fez uma nova tentativa de construir um relacionamento, dessa vez com a cantora Thalia Barnett, mais conhecida como FKA Twigs. A primeira vez que foram vistos juntos foi no verão de 2014, e no inverno de 2015, Robert apresentou a garota para sua família. Logo, começaram a falar sobre o casamento de Robert e Thalia, mas o casal anunciou oficialmente em julho de 2017. No entanto, no mesmo ano, foram vistos com menos frequência juntos. Logo, o casal anunciou sua separação. Em um podcast dirigido por Louis Theroux, FKA Twigs admitiu que durante seu caso com Robert Pattinson, foi intimidada pelos fãs do ator. As pessoas me chamavam dos nomes mais dolorosos, ignorantes e horríveis do planeta. Ele era o príncipe encantado branco, e consideravam que ele deveria estar com alguém branco e loiro. É essencialmente bullying, e afeta você psicologicamente. Em 2016, Robert começou a trabalhar no filme Z, A Cidade Perdida, de James Gray, onde trabalhou com Charlie Hunnam, Sienna Miller, Tom Holland e outros. No drama de aventura, o ator conseguiu o papel de Henry, o barbudo, companheiro de poucas palavras do personagem principal, ex-bêbado, mas um aliado leal, pronto para qualquer dificuldade. Não se parecia em nada com a imagem dos sonhos da garotada, mas foi melhor assim. Mais tarde, em uma entrevista, Patterson diria que queria muito trabalhar com James Gray, por ser fã de seu trabalho. Houve alguns problemas durante as filmagens. Robert e Charlie Hunnam tiveram que perder 35 quilos cada um antes das filmagens. E durante as filmagens, sua ingestão de alimentos foi severamente limitada. Além disso, o processo ocorria na estação chuvosa, o que complicava as já difíceis condições. A gente tinha que andar por duas horas e meia às três da manhã pela floresta escura como o breu, com umas quatro tochas, cerca de 100 pessoas para voltar para a cidade. Era insano. E muito divertido também. Uma experiência única. O filme recebeu muitas críticas positivas, embora tenha arrecadado menos do que o seu orçamento. A partir desse momento, todos viam o desejo de Robert por personagens complexos, multifacetados e às vezes pouco atraentes. Ele estava tentando provar a si mesmo e ao mundo que era capaz de interpretar papéis dramáticos e cômicos com dignidade. Eu busco papéis que são difíceis e também ainda acho que, mesmo depois de muitos filmes aleatórios, os diretores ainda ficam surpresos por eu querer os papéis que quero. Ouvimos essas palavras do ator mais de uma vez. E seu trabalho futuro seria uma confirmação. Em 2017, o público viu Robert no drama Bom Comportamento, dirigido por Ben e Joshua Safdie. Pattinson conseguiu o papel principal de um ladrão chamado Connie, que tenta salvar seu irmão Nick da prisão. Antes das filmagens, o ator trabalhou vários meses para se livrar do sotaque britânico, e todo o processo de filmagem aconteceu nas ruas de Nova York. Além disso, para um dos episódios, a equipe de filmagem entrou em um dos hospitais da cidade sem permissão, filmando ali episódios ao vivo e verossímeis. Bom Comportamento foi o primeiro trabalho dos diretores que entrou na competição do Festival de Cinema de Cannes. Também se tornou o vencedor. O público aplaudiu o filme e o elenco por vários minutos, e Pattinson foi o principal candidato ao prêmio de melhor ator. E apesar do prêmio acabar indo para Joaquin Phoenix por atuar no filme Você Nunca Esteve Realmente Aqui, Robert mostrou que era um ator capaz de surpreender. O próximo projeto inusitado na carreira do britânico foi o thriller fantástico High Life, que o mundo viu nas telas em 2018. Aqui, Robert interpreta um criminoso que foi jogado em uma espécie de prisão espacial. Inicialmente, o ator não conseguiu um papel no filme, pois Claire Denis o considerava muito jovem. Mas a perseverança de Robert foi mais forte. Assistiu a todos os filmes da diretora, estabeleceu a meta de trabalhar com ela e conseguiu. Ele admitiu que antes de conhecer Denis, estudou Teoria das Cordas e Buracos Negros, e também tentou encontrar uma resposta para a pergunta por que seu herói não envelhecia. High Life recebeu críticas, em sua maioria, positivas. Por exemplo, o crítico David Ehrlich comentou sobre o filme Um estudo passivo e profundo da vida humana à beira do apocalipse. No mesmo ano, Robert apareceu como protagonista na comédia de faroeste Sob o Sol do Oeste, em dueto com Mia Vassikowska. Seu trabalho conjunto foi avaliado positivamente pelo público. Além disso, o filme foi indicado ao Urso de Ouro no Festival de Cinema de Veneza. Paralelamente, Robert tentava estabelecer uma vida pessoal. Em 2018, a mídia atribuiu ao ator um caso com Sienna Miller. Ele foi pego por paparazzi perto do apartamento. Logo, Robert começou a namorar a modelo Suki Waterhouse, e eles ainda namoram até hoje. O casal tenta manter sua vida pessoal em segredo, e seus planos para o futuro mantêm-se mais nas fofocas e boatos. Por exemplo, dizem que Robert pediu Suki em casamento, e um dia ela foi capturada por paparazzi com um anel no dedo anelar. Rob e Suki definitivamente discutiram o noivado. No entanto, não se apressaram. A Suki não pressiona. Ambos são muito leais um ao outro. São realmente um casal muito bom. Namoram há vários anos e parecem muito felizes, disse uma pessoa próxima. 2019 foi um ano frutífero. Muitos filmes novos de Pattinson foram lançados, três deles de uma só vez. O primeiro foi o projeto artístico de Roger Eggers, O Farol, que combinava horror e drama. Na companhia de Willem Dafoe, Pattinson fez o papel de um faroleiro que, tendo consumido uma quantidade considerável de álcool, começa a ver todo tipo de diabrura. É interessante que o filme foi baseado em histórias reais de faroleiros desaparecidos e malucos. E o filme foi gravado em película em preto e branco de 35 milímetros, o que garantiu alguns seguidores. O farol foi construído especialmente para o filme, pois o diretor não encontrou um adequado para seus propósitos. Para o papel, Pattinson deixou crescer o bigode, colocou pedras nos sapatos para mancar, girou em círculos para se desorientar e, além disso, quase não falava com ninguém no set, a menos que as câmeras estivessem funcionando ou estivessem praticando o sotaque com seu treinador. Ele admitiu a Esquire UK, que estava basicamente inconsciente o tempo todo. Foi loucura. Eu passei tanto tempo me obrigando a vomitar, fazendo xixi nas calças. É a coisa mais revoltante. O farol fez barulho já após o lançamento do trailer nas redes sociais e, como resultado, valeu a pena. Arrecadou mais de 17 milhões de dólares contra um orçamento de 4 milhões. Os críticos também elogiaram. Owen Gleiberman, da Variety, chamou o filme de sombriamente emocionante e feito com habilidade extraordinária. E o Robbie Cullen, do Daily Telegraph, deu ao filme a classificação mais alta, chamando as atuações de incríveis. É assim que Robert se lembra da filmagem do filme. O segundo projeto de 2019 foi Esperando os Bárbaros, de Ciro Guerra, baseado no livro e roteiro do vencedor do Prêmio Nobel, J.M. Coatese. Nele, Robert pôde trabalhar com atores como Johnny Depp, Mark Rylance, Greatest Khaki e David Dantic. A escolha do papel do nosso herói não foi uma grande surpresa. Perenson se associou ao implacável servidor público e oficial sociopata Mendel, que personificava o mal inabalável. E o terceiro projeto inusitado do ano que foi adicionado ao cofre de Robert foi o filme O Rei, dirigido por David Michaud para a Netflix. Robert conseguiu o papel do filho do rei francês, Dauphine Lewis, que liderou seu exército invencível para um confronto com o rei inglês, Henrique IV. O Rei foi uma adaptação livre de várias peças de Shakespeare sobre a história inglesa e os reis durante a Guerra dos Cem Anos. E apesar de Robert não ter muitas cenas nele, conseguiu lidar brilhantemente com o papel, acrescentando expressividade e comicidade a ele. Como resultado do lançamento de O Rei, as opiniões sobre a atuação de Robert foram radicalmente divididas. Alguns consideraram sua atuação quase brilhante, destacada e memorável no contexto de outros personagens. Outros surpreenderam seu sotaque francês e o absurdo da imagem. Seu colega Ben Mendelsohn disse o seguinte sobre Robert. Em 2020, Perenson passou por uma transformação irreconhecível no thriller psicológico O Diabo de Cada Dia. Lá, ele novamente teve que realizar uma imagem contraditória e nada lisonjeira, o reverendo Preston Teagarden. O filme fala do mal, que não era abstrato ou distante, mas real, vivendo em cada pessoa e justificando-se pela providência de Deus. Foi na chave deste último que Robert Pattinson desempenhou brilhantemente seu papel. Apesar das atuações impressionantes, os críticos classificaram como mediano. Talvez tenha sido a lentidão do filme, que durou mais de duas horas. Outro argumento é a imperfeição do enredo. O filme parecia mais um drama doméstico do que um thriller místico. Brian Telerico comentou polêmicas sobre a atuação de Perenson. Perenson, que será a performance divisiva do filme, pois ele parece estar abordando todo o projeto mais de uma perspectiva exagerada do que o resto do grupo. No entanto, essa visão ampla serve para um homem que tem que esconder sua alma oca na frente de seus paroquianos, mas funciona. Contradição é o truque de Robert e não apenas falar sobre suas imagens. Frequentemente, durante entrevistas e sua participação em programas de TV, Perenson se comporta de maneira caótica, charmosa, pejorativa e inconsistente. Para dizer a verdade, às vezes, ele até mente. Basta lembrar de sua entrevista para a revista GQ, onde ele inventou um prato estranho e ateou fogo em uma luva de látex na mão. Em outra entrevista, admitiu que tem o hábito de deixar escapar a primeira coisa que lhe vem à cabeça por causa do nervosismo. Em 2011, durante visita a um show para promover água para elefantes, Robert contou toda uma história sobre como um palhaço morreu durante sua primeira visita ao circo, mas em outra entrevista, admitiu que inventou tudo. Isso definitivamente me dá um barato. Tem um pequeno gremlin dentro de mim que pensa, apenas diga algo chocante. Você está aqui só para alguns minutos, diga algo terrível. Com o próximo filme, Tenet, de Christopher Nolan, Robert voltou ao mundo dos sucessos de bilheteria. O ator escolheu um papel incomum para ele, um protagonista tentando impedir o início da Terceira Guerra Mundial e que ajuda o personagem principal a atingir seu objetivo. O thriller fantástico foi o resultado de um longo trabalho preparatório. Segundo Christopher, desenvolveu conceitos sobre Tenet por cerca de 20 anos. Além disso, o trabalho de aprimoramento do roteiro levou cerca de 6 ou 7 anos. Relembrando as filmagens, Robert disse que nenhum ator entendeu exatamente o que estava acontecendo e não conseguia entender totalmente a ideia do roteiro. É um filme incrivelmente complicado, como todos os filmes do Chris. Quer dizer, você tem que assisti-los quando estão completamente terminados e editados 3 ou 4 vezes para entender qual é o verdadeiro significado. Tenet recebeu críticas em sua maioria positivas. No final do ano, revistas como a Esquire, Empire, Forbes e outras incluíram Tenet entre os melhores filmes de 2020. Arrecadou pouco mais de 363 milhões de dólares e se tornou o filme mais caro de Nolan. Vale ressaltar que foi durante as filmagens de Tenet que Robert passou no casting para o papel principal em um dos filmes mais esperados dos últimos anos, Batman, de Matt Reeves. O público recebeu essa notícia de forma muito ambígua. Uns ficaram fora de si de tanta emoção, outros criticavam tal decisão. Como um vampirinho doce pode se comparar a Christian Bale e Ben Affleck? Pensavam. No entanto, após o primeiro trailer cair na internet, a poeira baixou. A primeira impressão mostrou que Robert conseguiu transmitir o conflito interno do protagonista. Falando sobre a escolha de Pattinson para o papel de Batman, Reeves disse que ficou impressionado com a capacidade do ator de se dissolver completamente em seus papéis. E no processo de escrever o filme, assisti Bom Comportamento e pensei, ok, ele tem um tipo de raiva interior que se conecta com esse personagem e uma periculosidade e consigo sentir esse desespero. Pattinson decidiu fazer sua voz diferente de seus antecessores, tentando trazer novidade para seu personagem. Ele queria ir em uma direção diferente e começou a sussurrar suas falas, já que todos os outros atores eram muito rudes. No entanto, os produtores não gostaram dessa abordagem e pediram a Robert que não exagerasse. Curiosamente, Pattinson chama-se o pior dia no set, aquele em que Reeves o forçou a fazer até 40 tomadas de uma cena. Ele precisava entregar um monólogo emocionalmente e isso exigia certa teatralidade, já que o ator usava uma máscara que escondia metade do rosto. O diretor estava sempre insatisfeito com a forma como ele atuava. Em certo momento, Robert começou a ficar com raiva, pensando que Reeves o estava forçando a exagerar. Então, o diretor o levou ao monitor para que o ator pudesse ver seu trabalho e Pattinson percebeu que Reeves estava certo. Suas tomadas acabaram sendo insípidas. O esforço da equipe não foi em vão. O filme recebeu ótimas críticas e arrecadou 770 milhões de dólares com um orçamento de 200 milhões. Pattinson foi indicado ao Saturn e ao MTV Awards e foi aclamado pelos fãs da DC. Sabe-se agora que Robert interpretará o filme de ficção científica de Bong Joon-ho Mickey 17, que deve ser lançado em 2024. Pois bem, os anos de trabalho no cinema autoral não foram em vão. Robert amadureceu, ganhou experiência e acumulou um bom portfólio de papéis diversos e diferentes. Temos certeza absoluta de que os projetos ainda mais interessantes o aguardam. Além disso, Matt Reeves planeja filmar uma continuação da história do Cavaleiro das Trevas. Robert Pattinson trabalhou duro para se livrar da imagem de Edward. E ele, claro, está longe de ser o único ídolo da juventude que teve que provar a todos ao seu redor e principalmente a si mesmo que não é ator de um papel só. Os três atores que interpretaram Harry, Ron e Hermione na franquia Harry Potter enfrentaram o mesmo problema. Assim como Robert, sofreram com a fama acumulada sobre eles, desempenharam papéis fora do padrão e se experimentaram no teatro. Eles conseguiram encontrar a felicidade após o fim da história que os tornou famosos? Clique no vídeo que aparece na sua tela e descubra como vive o trio de ouro agora. Acesse o link e assista. Como sempre, esse foi o Biographer. Deixe o curtir e até breve. Nos vemos logo. E aí Tchau, tchau.